Chuvas continuam no norte e também no nordeste, mas a segunda será pelo menos de sol aqui no estado de São Paulo. Aqui na capital paulista, os termômetros registram agora 15 graus. Vamos saber como que fica a previsão do tempo para todo o Brasil com a Stephanie Toso. Hoje vai ser mais um dia ensolarado na maior parte do Brasil. Ainda destaque para o tempo firme e seco entre o centro-oeste, sudeste e áreas do sul, mas ainda há muita chuva em toda a costa leste do nordeste e áreas do norte do Brasil. Região de Manaus e Belém com risco de temporais, mas de forma ainda muito isolada. Em São Luís e Fortaleza, a chuva acontece em vários momentos, mas os maiores acumulados ainda são previstos para a região de Recife e também em Maceió. No centro-sul do Rio Grande do Sul, o risco de temporais aumenta. Em Porto Alegre, a chuva acontece em vários momentos do dia. Por outro lado, no estado de São Paulo, o tempo firme e extremamente seco, com baixa umidade relativa do ar no período da tarde. Em Campinas e Santos, máxima de 28 graus para a tarde desta segunda. Em São José dos Campos, o calor ainda continua sendo destaque e a máxima chega aos 26 graus. Na capital paulista, ainda sem expectativa para a chuva. A máxima chega aos 27 graus nesta segunda-feira. Na terça, também máxima de 27 graus e, por enquanto, sem expectativa de mudanças. As temperaturas continuam em elevação. É com você, Edu!